Laísa está na reta final da gravidez, entrou para o oitavo mês e ainda não sabe se vai poder ganhar a filha na Santa Casa de Arcos como havia planejado. Não só eu, né? Todas as grávidas, né? O que não está funcionando, o problema é ir para fora, né? Por causa da falta de médicos pediatras, os partos foram suspensos na Santa Casa de Arcos. A unidade precisa de quatro profissionais e está sem nenhum. A maternidade e berçário seguem vazios. A equipe de obstetra está completa. A nossa deficiência lá hoje é só a pediatria, né? No caso das gestantes, nós estamos sem pediatra. Apenas os partos de emergência podem ser realizados aqui. Se for um caso de extrema urgência, não tiver prazo para transferência, o parto é realizado lá na Santa Casa. Tem um pediatra que é parceiro do hospital, né? Então se for uma extrema urgência, não tem tempo, é realizado lá. A unidade também está com problemas no setor de clínica médica. Está faltando um médico, né? Que ficou duas lacunas na escala. Estamos correndo atrás também de trazer um profissional para suprir essa falta. A desassistência à população com relação aos partos e clínica médica foi o estopim para a intervenção administrativa da unidade por parte da Prefeitura. O primeiro passo é fazer um diagnóstico da situação. Estamos também já conversando para contratar uma equipe especializada em gestão hospitalar para que a gente consiga fazer essa gestão para fazer que o recurso fique, o recurso não fique desperdiçado, não tem que voltar, e fazer vir mais recurso para que possa atender a população de forma melhor. A Santa Casa faz cerca de 200 atendimentos pelo SUS mensalmente e mil de convênios e particulares. A despesa mensal gira em torno de 800 mil reais, porém a receita é de apenas metade do valor, ou seja, todos os meses a dívida cresce. O que se apresenta é uma dívida próxima a 4 milhões e também tem uma situação de fornecedores que essa aí a gente não conhece e tem a falta de prestação de serviço à nossa comunidade. A Santa Casa, todas as Santas Casas têm suas dificuldades, mas a Santa Casa de Arco chegou ao ponto de não conseguir realizar parto aqui no nosso município. A unidade tem 39 leitos do SUS e 17 particulares. Os outros atendimentos não foram afetados. O próprio decreto estabeleceu um prazo de 12 meses para intervenção prorrogável por igual período, certo? Então, durante esse período, o que vai ser fazer? O diagnóstico da situação e ações, né? E programas, ações, projetos para poder conseguir alcançar as metas que foram estabelecidas no próprio decreto. Lá tem uma folha muito inchada, dá para se perceber comparando com a região. Não está se realizando cirurgias, não está internando pacientes, não está oferecendo aquilo que é pactuado com o SUS. A Santa Casa tem um contrato com o SUS, em que ela recebe próximo a 100 mil reais por mês e tem que prestar serviço nesse montante. O que se verificou recentemente é que a Santa Casa não conseguiu nem investir aqueles 100 mil repassados pelo SUS e deixando a população sem atendimento.